Duas coisas que indicam se o seu cristal de Feng Shui é verdadeiro ou não. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho porque diariamente eu posto conteúdo como esse aqui pra te ajudar. Primeira coisa, se ele tiver cor, ele já não é verdadeiro. Ele não faz correções energéticas. Ele pode ser pra decorar a sua casa, mas correção energética ele não vai fazer. O cristal de Feng Shui é 100% transparente. E outra coisa, aqui onde passa o fiozinho dele, você vai olhar se tem um símbolo. O símbolo de um passarinho. Eu vou até colocar o símbolo aqui pra você ver qual é o símbolo que você tem que enxergar aqui. Se ele for liso, não é cristal de Feng Shui. Não faz correção, ou seja, não tem a quantidade de chumbo necessária pra fazer essa lapidação e mudar a energia da sua casa. Fazer as correções verdadeiras de Feng Shui. Agora, se tiver o símbolo, aí é um cristal de Feng Shui. Quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você tem esse tipo de cristal na sua casa e se ele é verdadeiro ou não. E se você conhece alguém que tá harmonizando a casa, manda também esse vídeo pra ela. Aperta no aviãozinho e manda esse vídeo pra essa pessoa. Você pode estar ajudando ela a identificar também. E aí E aí E aí